Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar como ensinar o seu cachorro a latir no buraco. Seu cachorro vai ser o melhor acuando e ninguém vai dizer que o seu cachorro a reúne de caça. Bem rápido e fácil de aprender. Seja muito bem-vindo ao canal Caixa e Caça. Eu vi que muitos amigos de caça têm tido esse problema com o seu cachorro. Então se o seu cachorro sabe caçar, corre bem, mas não acorre no buraco, eu já tive esse tipo de problema com o meu cachorro e vou contar pra você como eu resolvi. É importante que você caça com um cachorro que já chama encovado. Isso vai facilitar muito o aprendizado do seu cachorro. Uma coisa que você tem que saber é que na caçada sempre tem um cachorro que, vamos dizer assim, é o dono da caçada. É ele quem lidera. Obviamente quem vai ficar no buraco é ele e não vai deixar o seu cachorro colocar o fússil no buraco. O que você tem que fazer é amarrar o cachorro que já sabe e colocar o seu cachorro no buraco e incentivar ele como eu fiz nesse vídeo. Quero ver... Quero ver... Quero ver... Quando o seu cachorro estiver no buraco, você precisa instigar o cachorro a ficar agoniado até ele latir. Você vê que eu pego ali na parte de trás dele, balanço ele na cintura, porque isso aí vai deixar ele agoniado até o momento que ele vai latir e começar a chamar e covar. Nesse dia aí, eu peguei um tatu e coloquei bem pertinho do buraco, no buraco bem raso, para que o cachorro sentisse bem o cheiro e começasse a cavar, instigando ele assim a chamar e covar no buraco. Quando o seu cachorro estiver no buraco, você tem que sempre estar instigando ele, balançando, falando, gritando, porque isso vai ajudar muito. E esse último detalhe que eu vou dar para você é muito importante. Toda vez que você for caçar e o cachorro encovou, seria bom que você cavasse e quando estivesse perto, você colocasse o seu cachorro mais uma vez para cheirar o buraco e instigar ele até ele chamar coado. Toda vez que o seu cachorro encovar, cave o buraco e tire a caça e mostre para ele. Isso é muito importante para instigar o cachorro a chamar a coar. Beleza? Nesse vídeo eu vou estar te dando mais uma dica de como ensinar o seu cachorro a latir encovado, a coar no buraco. Se o seu cachorro tem essa dificuldade, pegue essa dica aí, muito top, muito simples, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você, tá bom? Eu vou dar uma olhada lua. Eu vou dar uma olhada lua, que você vai ajudar muito. Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Me zinquei. Curte aí se você gostou desse vídeo, tá bom? Escreve nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Deixe uma sugestão de vídeo aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Deixe o seu like que vai ajudar muito aqui no canal. Galera, muito obrigado por vocês ficarem aqui até o final. Tamo junto e em breve nós vamos trazer mais conteúdo aí pra vocês. Valeu, é nóis.